Quem vai vir agora? Quem vai vir agora? Olha! Pra acertar nisso aqui, ué! Olha direita! Pra acertar isso aqui, ué! Olha! Pra acertar isso aqui, vê que miséria! Vê que miséria, não tem que tomar, não! Vê que... Olha lá, vem! Olha, 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 olha! Olha que febre disso! Arrocha, besta-feira! Arrocha, besta-feira! A gente, eu vou aqui responder as perguntas... Vou responder aqui as perguntas agora, entre uma pergunta e outra, vou colocar os vídeos que eu fiz no Museu da Cachaça, vou colocar o vídeo da argolinha, e vou colocar algumas coisas de muita importância pra vocês, vocês analisarem e verem direitinho, beleza? Vamos embora! Vamos embora, começar a responder a pergunta, botar o Museu da Cachaça, botar o vídeo da argolinha, e vamos embora! Aqui é assim, não tem agonia, não! É o Cachaça amarrado e pago mesmo! É, quem tem pressa come cru! É! Tá afim de voltar pra bitoneira, galo! Eita, minhas costas! Ai, minhas costas! Ui! Eita, rematrito e artrose! Chama tua mãe pra voltar pra bitoneira! Filho de uma égua! Me tira uma dúvida, não sei se aceito ser teu gelo, ou te dou uma bitoneira! Se eu jogar uma praga e tu tomar na derrota, aí eu não sei se tu vai pro céu, porque Jesus não vai querer, e no inferno o diabo não aceita! Tu vai ficar feito filho de cavalo na terra, que tu não é de Deus não, filho de uma rapariga!